Opa gente, Matheus Versosi, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com o vídeo de hoje, nós temos um recadinho aqui pra vocês, que é da Blaze, o site de apostas, onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Lembrando, né, que pra jogar você deve ter 18 anos ou mais. A gente já está com a Blaze há muito tempo e gostaríamos de dar uma retribuição a eles. Se vocês curtem o trabalho do New York Treta, né, que quem não curte, pelo amor de Deus, você está completamente maluco, acessem lá, usem o código NYTRETA pra ganharem um bônus de boas-vindas e se divirtam, rapaziada, que é o mais importante. O jogo Double é semelhante a uma roleta, você precisa acertar se irá cair no vermelho, no preto ou no branco. Acertou? Ganhou. Lembrando que se você escolheu o branco e cair, você ganha 14 vezes o que você apostou, né, enquanto o vermelho e preto é o dobro, vamos dizer assim. Não é, Daniel Zasso? Além do Double, há vários e vários outros jogos por lá, todos muito simples de aprender. Pra depositar, vocês podem utilizar boleto rápido, cartão de crédito ou débito, ou melhor, né, rapaziada. O Pix pagou e o dinheiro já estará na sua conta. E pra sacar é a mesma coisa, viu, bonito? Então já sabe. TT, vamos pro vídeo. O mendigo Givaldo Alves, envolvido na polêmica traição que tomou conta dos noticiários dos últimos dias, falou pela primeira vez sobre o assunto. Pra você que não ficou sabendo desse caso, a gente conta pra vocês. Recentemente, uma mulher de 33 anos foi falagrada pelo próprio marido, personal trainer, num momento em que mantinha relações sexuais com um morador de rua em Planaltina, Distrito Federal. Esse caso aconteceu no dia 9 de março e, desde então, vem ganhando repercussão toda no país, hein. Após o ocorrido, o personal agrediu o mendigo, porque achava que a esposa estava sendo abus-sexo pelo morador de rua, se é que vocês me entendem. O momento da agressão foi registrado por câmeras de seguranças e nós temos aqui no ponto pra mostrar pra vocês. Vamos ver isso, pode rodar. Transcrição e Legendas Pedro Negri No dia 24 de março, o homem contou sua versão dos fatos e disse que não se arrepende do ocorrido. Mas antes de chegarmos nessa parte da história, no início já da entrevista, o Givaldo agradece as pessoas que solidarizaram com a situação dele e em seguida já dá uma aula de humanidade e já mete logo um minuto de silêncio na entrevista. Foda-se! Regulada pelo Carlos Caroni, aqui eu trouxe também nessa entrevista. A gente vai conversar com o Givaldo Alves. O sem teto foi flagrado ali no carro com uma mulher em Planaltina de Goiás e acabou sendo violentado ali fisicamente, né, Givaldo? Como é que foi essa história? Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer as pessoas que se solidarizaram com isso. Muitos não sabem a verdade, muitos dizem saber, mas algumas coisas estão distorcidas da realidade. Primeiramente eu quero pedir, o mundo está em um conflito tão grande, eu pensava que a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra, ela seria aquela geleira do Polo Norte se deslocando devido ao aquecimento global, uma coisa, apesar da consciência que tem lutado as Nações Unidas, irreversível, porque só aumenta, mas aí vem esse negócio da convite aí, o ônibus, e agora a guerra também levando milhares de condescendentes nossos. Gostaria de oferecer um minuto de silêncio. E contem, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Durou meio minuto de silêncio? Durou. Mas, né, o que vale é a intenção. Depois disso, o Givaldo já começou causando polêmica por conta de uma de suas falas já no início da entrevista, onde ele conta um pouco da sua história e, em seguida, agradece o presidente Bolsonaro. Para vocês entenderem isso, nós temos o trechinho, hein? Roda! Desde então, eu tenho pedido ajuda lá, ainda em Luiz Eduardo, para chegar em Goiânia. Eu ouvi falar que eu tenho uma irmã lá, que lá o custo de vida é mais em conta, o clima é mais ameno. Desculpe. Só que daí me mandaram para a Formosa de Goiás. Dois dias lá, eu acabei pedindo passagem de novo para Goiânia e daí me mandaram para Brasília. Como eu ouvi nas ruas que Brasília é o melhor lugar para se estar em situação de rua pelo apoio humanitário, serviço social, Então, eu fiquei aqui. Então, eu andei em algumas casas e, por um período de tempo, na rua. Eu quero aqui, já que eu citei isso, eu quero agradecer demais, demais mesmo, o Serviço Humanitário Social, o nosso presidente, o qual eu votei, e sendo bem claro que só votei no senhor porque o senhor tomou aquela facada e, por ser um cara do Exército, eu ponderei, eu estava em um bar, estava lá em Peruíbe, e eu ponderei esse cara se ele não arrumar o Brasil, porque tínhamos aquela coisa da Lava Jato, eu já estava votando no outro partido há muito tempo, nem perguntei se posso falar sobre isso, mas é a minha verdade. Então, eu votei com muito orgulho e, enfim, e votarei outra vez. Mas, acontece que eu quero agradecer aqui o apoio dos governos para com as casas de apoio que cuidam de pessoa igual nós, igual a mim. Quero saudar a todos enquanto eu pude dar um conselho, pedir que saísse da rua, dividirmos um pedaço de pão, ou um copo de cachaça, ou um cigarro, às vezes, um gole de água. Quero agradecer muito, muito mesmo, o Serviço de Saúde, de Planaltina. Eu acho que o mundo seria muito mais difícil se não existisse pessoas iguais àquelas. Depois disso, papo vai, papo vem, e o Givaldo contou como foi a abordagem da mulher, né, que foi o pivô dessa confusão toda, até porque ele disse que não foi atrás dela e sim ela atrás dele. Vamos ver ele contando. Encontrei alguns amigos, outra praça intermitente, estou voltando no sentido da rodoviária, que é a delegacia, é a continuação da avenida da rodoviária. Então, quando eu estou descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia, eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali já ficou no esquecimento. Tomei o banho, voltei. Então, quando eu estou voltando, eu descansei bastante na praça. Eu agora estou passando, naquele momento, na rodoviária de Planaltina, só que do lado das lojas, não na frente da avenida. Então, eu estou passando na costa dos ônibus que se posicionam, estacionado de frente para as lojas, deixando um espaço amplo para os ônibus que saem dos seus guichês e entram. E milhares de pessoas, sei lá, centenas, estavam em suas filas. Quando eu ando 50% da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes. Moço, 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 ei moço, moço. E eu estou andando. E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar. Quando eu olhei, uma moça lindíssima de massa. E aí, eu olhei para cá, não tinha ninguém. Aí, eu falei, é eu, gesticulei. Fez assim, espera aí. Pus as mãos no bolso e fiquei. A moça veio até mim e disse, falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela e falei, moço, eu sou morador de rua. Só estou bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você, moço, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Falei, moço, você não está entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então, eu pude ouvir daquela boca doce. Não pode ser no meu carro? Então, eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa escrita. Aqui, o carro vermelho. Abro o aspas de novo. A televisão está mostrando um carro branco. Eu nunca estive em carro branco. Carro vermelho. Entramos no carro. As câmeras estão lá para testificar. E a nossa polícia se viu. Fecha o aspas. Entramos no carro, então. Comecei a conversar com ela. Mostrei a foto da minha filha. Alguns cursos meus. Documentos. E aí, conforme eu tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí, eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então, fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem. Ela tinha pressa para parar por ali. Estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária. Eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando. Chegou um local, assim, muito amplo. Sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali, parou o carro. Eu disse, vamos deitar nos bancos, então, para melhorar o espaço? Sim. Deitados nos bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa. A coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher. Perfeito. Realmente perfeito. Quero abrir outra aça. Quero dizer, assim, para ela, parabéns pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém, pois, me parou, sofri a dor e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma má índole, pode fazer muito mal para a vida dela e não dar o que ela quer. Fecha o aço. Então, começamos a brincadeira. Beijos. Da boca, orelha, pescoço, descendo. Os b*********. Corra de chocolate. Vai descendo. Que eu nunca vi igual. Sou um homem amante das mulheres. Eu, com certeza, sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso. Só que a dor é uma coisa que só me faz grudar a cada vez. porque uma coisa está associada à dor, ao prazer. Quero dar parabéns. Você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes. No Twitter, o nome mendigo foi parar nos trending topics da plataforma. Muitas pessoas comentaram sobre essa entrevista como esses usuários que disseram o seguinte. Se eu estou vendo um filme e um mendigo transa com uma mulher com o maior corpão, casada com o personal e por causa disso, logo depois ele é eleito deputado, eu paro de ver o filme pelo quesito mentirada. O mendigo é o primeiro bolsonarista feminista que já vi. Depois de ver o mendigo dando entrevista, eu acho que ele ganhou na lábia e não na doideira. Que a verdade seja dita. O mendigo chubou a mulher do boi lá no papo. O cara é 7-1 nato. Só vê o jeito que ele fala e tem muita mina que abraça a conversa. A mina foi na onda do fetiche mesmo e que se foda. Meteu essa porque foi descoberta. Bom, pessoal, por enquanto é isso. E vocês acham que que a mulher é uma safada. O que aconteceu? Que o mendigo é um safadinho, um 7-1 nato, ganhou na lábia ou no charme. Não, mas ele pode ganhar na lábia. Porque... Fala bem melhor do que nós. Fala bem melhor do que nós e que muita gente... Que muito jornalista aí, tá? Fala... Um mendigo. Sim. Então, rapaziada, ó, já deixa aqui nos comentários. Aliás, não se esqueçam da Blaze, hein? Vão lá na Blaze, utilizem o nosso cupom, né? Que é N... O código que é NYTRETA, tá aparecendo na tela? Qualquer coisa, ó. NYTRETA lá, mano, porque a Blaze não dá. Fechamento demais. Onde você olha pra esse YouTube tem Blaze, então quer dizer, ó, que não é pouca coisa. Então, fechou? As instruções... As instruções... Tá, então, perfeito, produção. Já deu papo. Enfim, a edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.